Eu só usaria o Lion's Roar por causa do knockback Aumenta o dano direto do dano total Só que você tem que ativar este evento que parece aqui um super pet Se quiserem tem que ter dano Eu já estou dormindo aqui Já estou dormindo Já não estou a dizer nada por nada O que é que eu disse agora? Eu acho que já estava a dizer outra coisa qualquer O que é que eu disse? O que é que eu acabei de dizer? Eu até acordei agora Eu estava falando de outra história qualquer Eu já estava sonhando aqui Alguém viu o que eu disse? Vocês também já estavam todos a dormir O que é que eu acabei de dizer? Eu estou fazendo mapa Ninguém está escutando Olha foi bom Eu percebi agora que ninguém está escutando a live Eu adormeci aqui Eu estava a falar outra coisa qualquer Pois Eu estava falando do Guild Wars Eu já estava sonhando aqui Pois é Pois é eu comecei a falar de um pet E depois comecei a falar de um pet Eu estava aqui Eu estava com os olhos fechados E já estava a ver uma cena do Guild Wars Eu não consegui falar nada de pet Eu falei pet Eu estava aqui e comecei a falar Eu estou a falar do Guild Wars Eu estou a ficar maluco Galera Deem dislike Eu adormeci aqui Eu fechei os olhos E comecei a ver umas coisas do Guild Wars E comecei a ver umas coisas do Guild Wars A sonhar com o Guild Wars E já estava a falar do pet Oh my god Deixa-me Deixa-me tomar aqui a água gelada Espera aí A água gelada Bota na cabeça Não toma Porra Eu ia falar A água gelada na cara Eu digo-te uma coisa É por isso que eu nunca vou ligar a webcam Eu se tivesse Eu até despertei agora Eu se tivesse a webcam Vocês Durante um ano Zoavam comigo Eu adormeci E comecei a falar do Guild Wars Tu ia virar um pet